Bem, uma das minhas primeiras vezes em um evento assim. E o que dizer? Saudades e lembranças. Essa foi a minha jornada no Anime Fest de Ribeirão Preto. Simplesmente incrível. Bem, por onde eu devo começar? Eu não filmei muito, não tirei muita foto, mas consegui juntar algumas coisas aqui pra ilustrar esses momentos. Basicamente eu vim junto com o Vinícius, o cara que me ajudou nas filmagens. Ele tava de Marcos Holloway do Watch Dogs 2, porém a gente não tirou nenhuma foto ex-cosplay. E ao chegar no evento, eu estava claramente de Jotaro e eu só fiquei ouvindo um... E daqui e dali. Inclusive, já adianto desde agora, um monte de gente me parou porque eu estava de Jotaro pra tirar foto. Meu Deus, eu não estava esperando por isso. Eu devo ter tirado foto com mais de 100 pessoas e agora eu queria achar todas essas pessoas pra ver como é que ficou as fotos. Mas deixa eu ver aqui as fotos que eu tenho. Jotaro e o Waluigi! Jotaro e o Good Gosh Doc Brown! Jotaro e o Furry! Jotaro e o Friday Night Funkin'. E sério, quem me conhece sabe que eu fico zoando o Friday Night Funkin' E eu literal cheguei no cosplayer de Boyfriend e falei Ei, eu posso tirar uma foto com você, Friday Night Funkin'? E algo incrível que aconteceu nesse evento é que eu conheci as dubladoras de Encanto. A Mari, a Veridiana e a Larissa. Não falamos do Bruno! Só que algo engraçado aconteceu nessa imagem. Tá vendo que a Veridiana tá se apoiando na Mari e eu tô me apoiando na Larissa? Só que parece que... Eu tô com uns dois bração gigante. E falando em bração gigante, eu lembrei de Luffy de One Piece. E eu devo dizer, toda vez que eu achava alguém fantasiado de One Piece, eu perguntava pra pessoa Hey, você já assistiu One Piece dublado? Aí a pessoa Hum, já. Aí eu falava Então você conhece o grande Capitão Soap? Aí a pessoa falava Nossa, igualzinho! Aí eu falava Taca, mãe, pra ver se quica! Não fica, mãe, trebulo! Foda! É que agora eu não consigo encontrar as pessoas com quem interagir na Anime Fest. Eu era um de outro de cabelo grande. Lembro de tu imitando o Soap, brother! Eu não estava imitando o Capitão Soap. Eu era o Capitão Soap! Enfim, eu também vi pessoalmente o Fresh, o Sr. Wilson e a Moria. Eu até conversei com eles lá com o bate-papo que eles estavam fazendo. Mas aí, pessoal, ai que vergonha de falar dessa parte. Porque eu fui falar com o Sr. Wilson e eu acabei parecendo um daqueles fãs saudosistas. Não, antigamente era melhor! Tá dando um chuconhinho. Tô, tê, 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 tê. mais gostando do conteúdo dele mas como dizem um raio não cai no mesmo lugar porém aconteceu a mesma coisa quando eu fui falar com o flash gostava muito quando você ama quando você e pra melhorar a situação um amigo meu que não estava o evento eu queria que ele fosse mencionado o alexander x a gente comentou como o algoritmo do youtube era tão diferente naquela época recentemente eu revi o vídeo do hong kong 97 cara aquele vídeo tem de tudo para ser desmonetizado não sei como ainda não foi é que o bote ele analisa vídeos novos ele não analisa os antigos então a gente posta um vídeo novo e fala a palavra com p três vezes pronto já era ainda mais fala no comecinho então a gente tem que ser mais bonzinho talvez e eu acabei ficando com tanta vergonha que eu apenas soltei o do paçoca e acabei não fazendo uma perguntinha não falar do nada para moriar e depois eu fiquei tão mal com isso eu fui falar com ela depois lá falando moriar me desculpa por não ter falado nada contigo aquela hora mas é algo que eu definitivamente aprendi nesse dia é não usar eu curtia pra falar de alguém que você gosta é enfim agora chega um dos momentos que mais me dá saudade ninguém se conhecia aí mas fomos um grupo de jojo naquele momento ninguém sabia o nome de ninguém então a gente chamava pelo respectivo personagem eu era o de outro cabeludo pois tinha o de outro de cabelo curto tinha o dio tinha a jolene e o joseph jovem que fora do personagem eles são realmente irmãos tinha um cosplayer do joseph da parte 3 que quando a gente viu ele foi grito ele gritou oh my god e a gente correu abraçou ele levantou no ar e também tinha um casal super fofo fazendo cosplay de yukaku e koichi mas como eu tava andando com três grupos diferentes ficava revezando entre o grupo que eu vim o grupo que eu conheço do discord e o grupo do jojo eu fiquei revezando com eles eu acabei não tendo muito contato no momento com koichi e yukaku e um dos primeiros cosplays que eu vi de jojo assim que eu cheguei no evento foi do butcharate e muita gente veio tirar foto com a gente a gente tava tipo sendo um ponto de referência a galera de jojo a gente ficou em um canto lá só tirando foto e depois ficamos com sede o joseph ele passou sede enquanto ele tava comendo um cookie e ele tava com sede e bebeu uns dois litros sei lá e a gente riu muito e se divertiu bastante e a gente criou um grupo no whatsapp só pra continuar conversando e possivelmente se vê uma próxima vez e eu realmente espero ver vocês de novo pessoal vocês são incríveis e essa foi minha experiência pela primeira vez em um anime fest eu vi amigos do discord pessoalmente o nick a alice daniel também conheci novos amigos lá tipo um cara lá que tava de soldier do team fortress 2 eu pretendo voltar mais vezes em algumas e e é isso pessoal é fiquei muito feliz com isso Opa você aí quer dar uma ajudinha no canal que tal você clicar naquele botão chamado valeu onde você pode doar 2 a 50 reais isso ajuda demais valeu e aí e aí A CIDADE NO BRASIL